Será que os Magos Azuis vão aparecer na série do Amazon Prime Video? Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Magos Azuis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje não teremos uma lista de coisas que podem ou devem aparecer na série do Amazon Prime Video. Para ver isso e outros vídeos relacionados, confiram a playlist própria aqui no canal. O link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. A pergunta de hoje é, será que podemos ver os Magos Azuis na série? Uma coisa é certa. A concepção do Tolkien sobre os Ithrin Luin mudou drasticamente desde que ele primeiro pensou neles até os seus últimos escritos a respeito. A primeira vez em que se ouviu falar que havia cinco Magos foi em O Senhor dos Anéis no capítulo A Voz de Saruman, quando ele fala, Mais tarde, sim, quando tiveres também as próprias Chaves de Baradur, suponho, e as Coroas de Sete Reis, e os Bastões dos Cinco Magos, e tiveres comprado um par de botas muitos números além que as que usas agora. Anos depois, refletindo sobre os Magos, Tolkien escreveu o Ensaio sobre os Ithrin, que foi publicado no livro Contos Inacabados. Nesse texto, Tolkien fala que os Magos pertenciam unicamente à Terceira Era, e teriam ido à Terra-média no ano 1000 dessa mesma Era. Além disso, os Azuis viajaram para o leste com Saruman, mas não voltaram de lá. O ensaio fala que não se sabe se, no leste, eles cumpriram a missão para a qual foram designados, ou se morreram, ou mesmo, como afirmam alguns, se foram apanhados por Sauron e se tornaram seus servos. Os nomes dos Magos Azuis seriam Alathar e Pallando. Já numa carta de 1958, Tolkien afirma que não sabia que tipo de sucesso eles tiveram, mas receava que eles tivessem falhado, assim como Saruman, mas de maneiras diferentes. Ele disse ainda que suspeitava que os Ithrin Luin fossem fundadores ou iniciadores de cultos secretos e tradições mágicas, entre aspas, que sobreviveram à queda de Sauron. Então, se os Magos Azuis vieram na Terceira Era e eles ainda falharam em sua missão, por que há dúvida se eles podem ou não aparecer na série? Aí é que temos os últimos escritos de Tolkien sobre o assunto, que foram publicados lá no volume 10 de A História da Terra-média, que se chama Os Povos da Terra-média. Os outros dois vieram bem mais cedo, provavelmente ao mesmo tempo que Glorfindel, quando os problemas se tornaram perigosos na Segunda Era. Glorfindel foi enviado para auxiliar Elrond e foi, embora não seja dito, preeminente na guerra em Eriador. Mas os outros dois Hysteri foram enviados para um propósito diferente. Morinethar e Romestamon, matador da escuridão e auxiliador do leste. A tarefa deles era de levar Sauron ao Logro, trazer ajuda às poucas tribos de homens que haviam se rebelado contra a veneração a Melkor, incitar a rebelião, e depois de sua primeira queda procurar seu esconderijo, no qual eles falharam, e causar discórdia e confusão no escuro leste. Eles devem ter conseguido obter grande influência na história da Segunda Era, e da Terceira ao enfraquecer e desbaratar as forças do leste, que teriam, caso contrário, excedido em número as do Oeste. Portanto, nessa concepção tardia, os Magos Azuis teriam sido enviados e chegado à Terra-média já por volta de 1600 da Segunda Era, ou seja, na mesma época em que veio Glorfindel, no mesmo ano em que Sauron forjou um anel. Como a série se passará durante a Segunda Era, importa dizer que os Magos Azuis foram capazes de impedir, em parte, as operações de Sauron no leste, auxiliando em sua derrota na Batalha da Última Aliança. Se não fosse por eles, Sauron teria conseguido exércitos muito maiores no leste. Acredito que, caso os Magos Azuis apareçam na série, seria bem legal vê-los atuando para enfraquecer as forças do leste. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal. Querem mais assuntos sobre a série? Então deixem aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, Galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram e também visite o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho